Olá, vivam! Como estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais uma gravação de Zona Nerd, a Zona Nerd nº 2. E hoje vamos até 2019, segunda fase, resolver o exercício nº 2 de solubilidade. Adicionando uma solução de Prata+, a uma solução de Tiocianato, precipita Tiocianato de Prata. E a reação já está aqui em cima, como podem visualizar. Um sal pouco solúvel, e por isso é que precipita, cujo produto de solubilidade é 1,0 vezes 10 elevado a menos 12. Portanto, o produto de solubilidade KS de AG mais SCN é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 12. Falta-me aqui este dado. Esta reação pode ser traduzida por... e a nossa equação já lá está. Se na solução que fica em equilíbrio com precipitado a concentração do Catião Prata for de 4,64 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico, qual será então a concentração deste? Bom, este exercício parece-nos bastante simples, não é? Só verificar aqui se está a equação acertada, está direitinho. Uma vez que temos o produto de solubilidade e temos estas concentrações em equilíbrio, então basta-nos... nós sabemos que aqui nós temos S, S, não é? E, portanto, temos aqui a concentração... é excesso, mas sabemos que o produto de solubilidade vai ser igual à concentração de AG mais no equilíbrio vezes a concentração do Tiocianato no equilíbrio, certo? Pronto, então, neste caso, como nós temos o valor, é só substituir e aqui 4,64 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a concentração do Tiocianato, que é o que nós queremos. E, portanto, fazendo o cálculo, será vezes 10 elevado a menos 12 sobre 4,6 vezes 10 elevado a menos 4 e isto vai dar, precisamente, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar 2,2 vezes 10 elevado a menos 9 mol por decímetro cúbico, ok? Portanto, podem verificar direitinho e, olhando para os valores, faz-nos concluir que é a opção C, isto na 2.1, ok? Portanto, enquanto acabo, vamos lá ver. E tem aqui uma segunda parte. que, vamos ver se nos cabe aqui, se calhar não cabe, se calhar não cabe. Eu vou apagar, portanto, já tiveram tempo, eu vou apagar aqui, vou apagar aqui esta resolução, que é para termos... Vamos lá, então, para o 2.2. Verificou-se que, adicionando 4,0 vezes 10 elevado a menos 2 mol do ião prata... 4,0 vezes 10 elevado a menos 2 mol do ião teocianato... Portanto, adicionou-se esta quantidade de cateão prata a esta quantidade de ião teocianato, obteve-se desta adição... Desta adição, obteve-se o quê? Obteve-se 0,66 gramas de 0,66 gramas de tiocanato de prata. Portanto, massa de A, G, E, C, N obtida. Obtida, não é? E depois, a massa molar deste, também, que nos dão, é igual a 1,65,95 gramas por mol. Muito bem! E agora, diz o seguinte... Qual terá sido o rendimento do processo? Mostre-me que chegou a bola solicitada. Ora bem, então, o rendimento do processo pode ser calculado quer através do número de mols ou quantidade química, quer através da massa. Então, é o N obtido, que é sempre um número inferior ao N teórico ou previsto. N obtido ou N experimental é a mesma coisa. E aqui, N teórico ou N previsto é a mesma coisa. Existem diferentes expressões para dizer o mesmo, está bem? Isto, às vezes, é importante para meninos que não tenham feito a escola em Portugal entenderem. Pronto! Então, o N obtido é fácil porque nós aqui, através da massa obtida, conseguimos calcular o N obtido. Como? Então, vamos ver. N igual a Mzinho sobre Mzão. Portanto, o N de AG, SN obtido vai ser igual a 0,66 e ainda por cima já nos dá uma massa molar. Isto dava-nos quanto? Dava-nos quanto? 3,98 vezes 10 elevado a menos 3. Mol. Pronto! Agora, falta-nos o N teórico. Nós, para fazermos a previsão do número de mols obtido, temos que olhar para a equação química e fazer esta aquiometria. Ora, sabemos que está de 1 para 1, certo? Portanto, primeiro, olharmos para estes dois reagentes e vermos qual é o reagente limitante. Portanto, aqui este é o que está em menor quantidade, não é? E uma vez que os coeficientes estequiométricos é 1 em ambos, o que está em menor quantidade vai ser, efetivamente, o reagente limitante. Logo, significa que esta quantidade seria, em proporção, a quantidade máxima que poderíamos obter de teocianato de prata. Então, N de SCN menos é igual a 5 elevado a 0 vezes 10 elevado a menos 3 mol, que é igual a N de AG, SCN. Ok? Previsto. Ok? Então, agora, para calcular o rendimento, até acrescente mais, seria o máximo que se poderia obter, só para uma melhor compreensão. Então, o rendimento é igual ao que nós obtivemos, 3,98 vezes 10 elevado a menos 3, sobre o teórico, o teórico, o teórico, o teórico, onde é que está este? Ai, está aqui em cima, 5,8 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 100, e isto dá aproximadamente 80%. Ok? Espero que tenham entendido, e até à próxima Zona Nerd!